Você está procurando um imóvel, dois dormitórios a preço de estúdio perto do metrô? Chegou essa grande oportunidade que você aguardava. Presta atenção! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sandro Lima Negócios. Eu me chamo Sandro Lima e é um prazer tê-lo aqui. Se você gosta de ver e acompanhar grandes oportunidades das principais consultoras de São Paulo, não deixe de se inscrever e clicar no sininho ao lado. Assim você não perde nenhuma novidade. Apreciando esse belíssimo empreendimento, temos plantas de dois dormitórios, 37 a 43 metros quadrados com varanda. Inteligência no aproveitamento de cada espaço. Plantas flexíveis. Grandes aberturas. Ventilação e iluminação naturais. Formas, cores e texturas que se destacam. Próximo de tudo, estação Botantã, Faria Lima e de Pinheiros. Com uma dinâmica particular, a sua. Não falei que você ia gostar? Fala sério, hein? Bonito demais. Um baita de um projeto e rota. Aqui é dois dormitórios a preço de estúdio. A 500 metros do metrô Botantã. Então não perca tempo. Entre em contato conosco. Ó, o telefone eu estou deixando aí agora no vídeo. Agende a sua visita. Acesse o nosso site. www.sandolimanegócio.com.br Lá você vai encontrar essas e muitas outras ofertas, oportunidades. Enfim, tudo relacionado a estoque das principais conselhas de São Paulo. O que você acha aqui. Sandoliman Negócios, até a próxima. Valeu!